A Luz! Ponte Guerreiro Ponte Choque Legal Favela de Vigário Vigário Geral Favela de Vigário Que a bala na moral Ponte Guerreiro Ponte Choque Legal Favela de Vigário Vigário Geral Favela de Vigário Que a bala na moral Eu hoje estou aqui Simplesmente pra cantar Fala de uma favela Vocês vão se amarar Começo a reforçar O tempo que eu andava Falava na favela E todo mundo se amalava Vigário Geral Alegra rapaziada A mais conhecida E também conceituada Lá existe um baile Todo mundo vem cantar Se você não conhece Pode me sacrificar Ponte Guerreiro Ponte Choque Legal Favela de Vigário Vigário Geral Favela de Vigário Atenção Renato DJ Aparecer aqui ao palco Atenção Renato DJ Aparecer aqui ao palco Ponte Choque Legal Favela de Vigário Vigário Geral Favela de Vigário A bala na moral Já fizeram de cruz Para se eliminar Mas a dor de uma favela Mas a terra é amada Vigário Mas a roupa não ficou legal Só a hora de ficar E tem a bala na moral Quando escutar A vontade do meu irmão É o ponte Vigário 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 Foi que fiz Um milgo de luta até morrer Por faria É o ponte Foi que fiz Um milgo de luta até morrer Por faria É o ponte Se está com medo Pra te decorrer Pra te decorrer Não é muito difícil, não quer dizer o que eu tô indo lá Não é muito difícil, não quer dizer o que eu tô indo lá Só que eu não quero, não quer dizer o que eu tô indo lá Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação, Música O cara que canta a dica eu vou abaixo Me xinga, Maria, vambora aí Eu vi papai no merda E quem não acredita Ah, tô tudo morto de foda Imperável Vambora desse lado, desse lado, desse lado Me xinga, vambora aí Eu vi papai no merda E quem não acredita Beleza DJ, tu me conhece Tem que ter manajentralizado Então DJ DJ E a gente vai embora com essa aqui, ó Demais essa música Olha a presença, galera Olha a presença, galera Pelo abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau